Música Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Sim, é importante hoje ser dito que o amor de Deus é um amor misericordioso. O amor de Deus é um amor misericordioso. O que que significa misericórdia? Misericórdia é aquela capacidade de Deus de ir ao encontro das nossas misérias. Portanto, é a capacidade de Deus de descer ao nosso pecado, de descer a nossa miséria, nos encontrar aí. Porque veja, como é que nós amamos as pessoas? Nós amamos as pessoas Se elas forem boas com a gente. Amamos as pessoas se elas não falharem conosco. Quando alguém falha com a gente, a gente já fica com o pé atrás, a gente já ama menos. Temos dificuldade de termos um amor misericordioso. Veja que também este amor, Jesus pede de nós. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Diz a palavra de Deus. Mas é preciso ser dito isso. Jesus tem um amor misericordioso. Sim, ele vai ao encontro dos pecadores. Veja que a palavra de Deus diz, naquele tempo, os publicanos, quem eram os publicanos? Pecadores, pecadores públicos. Eram ladrões. Então imagina um ladrão público. Em outras palavras, a gente podia, no mundo de hoje você pode até pensar, imagina aquele político que você sabe que rouba. Jesus se aproximava desse povo. E todo mundo começava a criticar. Isso não mudou, viu? Se eu hoje, como padre, me aproximo de algumas pessoas, tem gente que já vai mexer o saco na internet dizendo, olha, olha com quem o frigio está andando. Como se um padre só pudesse estar do lado de pessoas santas, honestas, e se um padre está do lado de um pecador, é talvez para levar uma palavra para ele, uma palavra de Deus, alguma coisa. Até hoje, as coisas não mudaram. As coisas não mudaram. Então veja, Jesus ia ao encontro dos publicanos. Se bem que a palavra de Deus hoje diz que, os publicanos aproximavam-se de Jesus. E os pecadores, as prostitutas, os adúlteros. E naquela época, o valor moral era muito diferente dos de hoje. Então, o que comandava a época, querendo ou não, era um valor moral muito grande. Então, quando era um pecador, todo mundo sabia, aquele ali é um pecador público. E Jesus se aproximava dessa gente. E diz a palavra hoje para nós, que Jesus fazia refeição com eles. Olha aqui. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E veja, os mestres da lei, os homens religiosos da época, criticavam Jesus, porque ele comia com os pecadores. Por que ele se aproximava dessa gente? E diga assim comigo, graças a Deus. Que bom que Jesus se aproxima dos pecadores. Se não fosse assim, ele nunca teria se aproximado de mim. Porque você também, meu irmão e minha irmã, é um pecador que Jesus foi ao encontro. Todos nós somos grandes pecadores. Se Jesus não fosse misericordioso, eu não estaria aqui. Se Jesus não fosse misericordioso, você não estaria aqui. Se Jesus não fosse misericordioso, ninguém poderia colocar o pé dentro dessa igreja hoje. Imagina se lá, pudesse entrar dentro dessa igreja só os santos, só as pessoas que não têm pecado. E alguém ficasse nos julgando, ali na frente da igreja, dizendo, não, você não pode entrar aqui. Você é um grande pecador. A grande novidade é essa. Que os fariseus da época não conseguem entender. O Messias veio. E não veio para os bons. Mas veio para os doentes. Veio para os pecadores. Por quê? O que se acreditava na época? Acreditava-se na época que o Messias viria, mas o Messias viria para o povo eleito somente. Para o povo judeu somente. Ou seja, um povo selecionado. Um povo que conhecia a Torá. Um povo que conhecia a palavra. Só que de repente, e Paulo, São Paulo Apóstolo, ele entende bem isso. Ele começa a pregar o Evangelho para os pagãos. Porque Paulo entende que não, o Evangelho não foi feito só para judeus. O Evangelho também foi feito para pagãos. O Evangelho foi feito para pecadores. Porque Paulo conheceu o coração de Jesus. Jesus está revelando qual é o seu coração aqui. Ele está dizendo, há mais alegria por um pecador que se converte, do que pelos justos que eu já tenho. Então, Jesus está dizendo, que há uma alegria muito grande no céu, quando um pecador se converte. Por isso, filha e filha, por favor, não cabe a nós o julgamento. Infelizmente, o que acontecia na igreja da época, continua acontecendo nos dias de hoje. As pessoas julgam. Julgamos as pessoas sem conhecermos. A primeira leitura disse o que para mim e para você? E tu, por que julgas teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Para que você fica julgando teu irmão? Calma, se ele errou em alguma coisa, ele vai comparecer diante do tribunal. Fique em paz. Não cabe a você julgar. A Bíblia está dizendo o seguinte, para de julgar teu irmão. Um dia vai chegar o julgamento dele. Não é você que vai julgá-lo. Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos, como foi escrito. Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Diga comigo, cada um de nós prestará contas de si mesmo. O que a Bíblia está dizendo para nós? Para de julgar o outro. Porque você não vai prestar conta da vida do outro para Deus. Você vai prestar conta da sua. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta da alma do outro. É claro, sobre o meu, a minha responsabilidade, talvez eu tenha outras almas a qual vou prestar contas. Mas, não cabe a mim julgar aquela alma. É nesse sentido. Não cabe a mim julgar aquela pessoa, pelo pecado que ela faz, pelo que eu vejo. Porque ela pode se converter na minha frente. Aquele que você julga, cuidado, ele pode se converter e passar na sua frente a nível de santidade. Aquele que você diz assim, esse daí está perdido, esse daí está no inferno, esse daí não presta, talvez esse um dia, Deus converta, e passe até de você a nível de santidade. Pode ser que no final da vida dele ele se arrependa. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas julgam. Então, eu pergunto para você, isso mudou? Sim ou não? Não. E como eu dizia, ainda mais com a internet, parece que com a internet agora, a internet deu voz para todo mundo. Deu voz para quem, quem não tinha voz. E aí, as pessoas ali, tem uma língua afiada, julgam mesmo. Julgam mesmo. Jesus sim, se aproximava de pecadores. Jesus sim, se aproximava, daquele que não prestava. Jesus sim, se aproximava, de quem, para a sociedade, era um grande pecador. Porque Jesus ama os pecadores. Amém? Diga comigo bem forte, Jesus ama os pecadores. E Jesus está dizendo, que há muita alegria no céu, quando um pecador se converte. Há muita alegria. E por que que há muita alegria? Porque aquela alma foi salva. Uma alma que estava perdida, uma alma que estava, eu mesmo sou assim, quantas vezes eu, no final de uma missa, indo, indo ao encontro de uma realidade, ou de outra, eu me deparo com pessoas, dizendo do seu processo de conversão. E quantos me relatam, freio do céu, eu estava perdida, eu estava perdido. E agora, eu estou mudando de vida. quantos relatam para mim, eu morava junto, agora estou casando, eu estou voltando a comungar, eu estou voltando a confessar, e aí quando a pessoa vai contando, para mim, a sua história de vida, a sua história de conversão, o meu coração se enche de alegria, o meu. Eu fico imaginando, se o meu já ficou assim, imagine o céu como não está. se o meu coração já se alegrou, imagine o de Deus. A Bíblia diz que o céu faz festa. E se a Bíblia está dizendo que o céu faz festa, é porque o céu faz festa. Então, imagina a festa do céu, quando alguém converte. Eu acho que o anjo da guarda da pessoa, leva lá o aviso, gente, aquele ali que me deu tanto trabalho, vocês não tem noção do que aconteceu. Não é que se abriu a palavra de Deus? Já foi se confessar, já foi comungar, está mudando de vida, mudou, se converteu, e o céu então se alegra. O céu faz festa. Agora é claro, a gente precisa entender uma coisa. porque tem gente que olha assim, ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, Deus te ama do jeito que você é. Só que a Bíblia está dizendo algo muito importante no final, que algumas pessoas não querem ouvir. a Bíblia está dizendo assim, por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos do céu, por um só pecador que se converte. Quando é que há alegria no céu? Quando o pecador se converte, porque se ele não se converte, não há alegria no céu. Ei, enquanto você não se converter, o céu está triste com você. E por que o céu está triste? Porque você está com uma alma perdida, você está com uma alma que não está indo para o céu, então claro que o céu está triste, porque Deus te ama tanto, Deus está triste. Assim como uma mãe, fica triste quando vê seu filho se perder. Ora, até uma mãe, até um pai, fica triste quando vê um filho desgarrado, quando vê um filho se perdendo. Assim é a mesma coisa com Deus. Deus fica triste, o céu fica triste, quando vê que você não se converte, quando vê que você não se confessa, quando vê que você devia casar e não casa, quando vê que você devia mudar de vida e não muda, quando vê que você devia abandonar os teus vícios e você não abandona, quando vê que você não se converteu. Então o céu está triste. Está triste porque é uma alma propensa a ir para o inferno. Tem gente, tem pecador que se continuar na vida que está, tende a ir para o inferno, tende a ir para a perdição. Então Jesus está triste, o coração da Virgem Maria está triste, o céu está triste, o teu anjo da guarda está triste com você. Porque qual é a alegria de um anjo da guarda? Qual é a alegria do céu? É quando você se aproxima do sacramento da comunhão, preparado. É quando você vai ao sacerdote, confessa os teus pecados, sai com a alma purificada. É quando você se converte de verdade. Esta é a alegria dos anjos. Esta é a alegria dos santos. Esta é a alegria do céu. Por um pecador que se converte. Então Jesus vai ao encontro do pecador? Vai. Mas para quê? Para convertê-lo. Para salvá-lo. E não para dizer eu amo do jeito que você é. Você não precisa mudar de vida não, viu? Porque tem gente que acredita nisso. Deus me ama do jeito que eu sou, não preciso mudar de vida. Não. Deus ama você do jeito que é, mesmo com a vida bagunçada que você tem. Mas que ele quer que você mude de vida, ele quer. Ele não se aproxima do pecador para deixar o pecador na mesma. Ele se aproxima do pecador para dar ao pecador uma vida nova. E era assim todas as pessoas que Jesus se encontrou no evangelho. Ele dava a elas uma vida nova. E se você está se aproximando de Jesus de verdade, com o coração, se prepare. Ele vai dar para você uma vida nova. Isso aconteceu com o Zaqueu. Aquele Zaqueu, aquele ladrãozinho, aquele ladrãozinho que subiu na árvore, sem vergonha, pilantra, roubava todo mundo, se enriqueceu às custas dos pobres. Muito rico. Jesus fala, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. E Zaqueu muda de vida. Zaqueu se converte. Amém? Zaqueu se converteu? Sim. Se eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. E ele muda de vida. Zaqueu é um homem novo. E aquela mulher adúltera que todo mundo está apedrejando, ela de fato adúterou, adúterou, estão querendo tacar pedra nela, porque a lei pede assim, Jesus, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E de repente, Jesus olha nos olhos dela, Jesus se abaixa a ela, Jesus tem misericórdia dela, eu não te condeno, mas vai, não tornes mais a pecar. E aquela mulher tem uma transformação de vida. O que dizer da samaritana, aquela mulher que já tinha ficado com cinco homens, e agora já estava no sexto homem que não era dela, ela vivia no adutério, e de repente, Jesus entrou na vida dela e mudou a vida dela. Ela nunca mais foi a mesma. O que dizer de Mateus, aquele também cobrador de imposto, que Jesus chamou aquele para estar do lado dele, ser seu discípulo. Ora, um cobrador de imposto, um ladrão, ser discípulo de Jesus? Sim. E Mateus é depois aquele que vai escrever o Evangelho, e é aquele que vai morrer por Cristo. O que dizer de Paulo Apóstolo, um homem que matava cristão, um homem que estava indo para Damasco para matar cristãos, e de repente, no meio do caminho, com quem que ele se encontra? Eu sou Jesus, Paulo, a quem você está perseguindo, e Paulo se converte, minha gente, muda de vida. O que dizer de Agostinho, um homem perverso, um homem que vivia no pecado, e Jesus, quando eu vejo a andação, é porque tem alguma coisa aqui, eles andam, eles andam, e vem para cá, e vem para lá. Um carro, ERM, 3B65, preto, está na garagem do vizinho aqui, corra lá, está aí? Levante a mão. Cadê? ERM-3B65, um carro preto, I-30 preto, não sei o que significa isso. Então, se tem algum carro na frente, na garagem do vizinho, vai lá tirar, por favor. Você está entendendo sim ou não? Agostinho, um homem perverso, se converte, claro, com a oração de sua mãe, e a sua mãe desesperada, Agostinho, depois de 30 anos de oração, Agostinho muda de vida, o que dizer do grande Francisco de Assis, um homem, um homem pecador, um homem mundano, um homem que tinha tudo para se perder, e aí Jesus se encontra com Francisco de Assis, ali no beijo com o leproso, numa cruz, Francisco de Assis, vê o crucificado falando com ele. O que dizer de Maria Madalena, a prostituta, a prostituta não, porque, a Bíblia diz que, sobre Maria Madalena, a gente costuma dizer que era a prostituta, mas, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que, sobre ela, havia sete demônios. Aquela mulher que depois, não abandona Jesus, ela está lá na cruz, e aí, ela depois está na ressurreição, ela é a primeira que vai anunciar o evangelho, ela é a primeira que vai anunciar, que Jesus está vivo, ei, este é o amor de Jesus por você, este é o amor de Jesus por mim, ele vai ao encontro do pecador, miserável, no buraco, é a ovelha perdida, ele vai, não para deixá-la lá, ele vai para resgatá-la, dos seus pecados, ele vai para dar vida nova, e é para isso que Jesus te traz aqui, é por isso que Jesus se aproxima de você, porque você é um grande pecador, que precisa de conversão, e eu queria que você sempre entendesse isso, eu sou um grande pecador, nunca se ache santo, nunca se ache que você é o tal, não, sempre se ache, eu sou um pecador, necessitado de conversão, e Jesus vai, Jesus vai sempre estar do seu lado, querendo converter teu coração, querendo que você mude de vida, mas por isso eu digo a você, não julgue as pessoas, não condene as pessoas, porque aquele que você diz que não pode mudar, aquele que você diz que é pecador, Jesus pode fazer uma obra nele, quem diria que Paulo podia mudar? Tanto é que quando ele se converteu, quando ele chegava numa igreja, numa sinagoga, todo mundo ficava cochichando, e aquele ali não é Paulo, aquele ali não é Saulo, que matava todo mundo, ficava cochicho, porque as pessoas tem dificuldade de acreditar na mudança do outro, e eu sei que você não é flor que se cheire, eu sei que você já fez muita coisa errada na vida, fez ou não fez? Alguns continuam fazendo, mas Jesus teve misericórdia de você, Jesus teve misericórdia de você, Jesus sempre se aproxima do pecador, para transformá-lo, e sempre vai ter aqueles que criticam, mas olha, olha aquele ali, eu por exemplo, eu já me encontrei com alguns políticos, por exemplo, já celebrei missa na casa de políticos, gente, sabe gente, você precisa ver como é bonito, ver um político, abrindo o coração para Jesus, chorando, se emocionando, falando que quer mudar de vida, querendo ter uma nova experiência com Deus, eu já vi essas coisas, mas quando eu faço isso, muitas vezes eu não postei, eu não mostrei, porque eu sei que a sociedade, vai fazer o que? Ah! Vai tacar pedras, e eu não estou ali, por outro motivo, eu estou ali para levar a palavra de Deus para você, porque você também merece a palavra de Deus, principalmente os pecadores, Jesus está dizendo, vocês que estão criticando, quando você, uma ovelhinha sua se perde, você não deixa as 99, não vai atrás da que se perdeu? Você não faz isso até com um bicho? Ainda mais com a alma de alguém, ainda mais com a alma de alguém, temos que deixar as 99, e ir atrás daquela que se perdeu, e quando você encontra, há mais alegria por ter encontrado aquela que se perdeu, do que pelas 99 que você já tem. Então, nunca nos esqueçamos disso. Deus nos ama, e chama todos os pecadores para si. Amém? Vamos cantar? Mesmo sendo assim, fraco e pecador, vamos ficar de pé? Diga comigo, obrigado Jesus, pelo teu amor. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama, se eu estou fraco, se eu estou caído, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. É que tu braço, se diga, sem o teu amor. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho, para morrer em meu lugar. E canta, Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional, Deus me ama, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos, Ele está sempre de braços abertos, para mim, abraça você mesmo agora, Ele te abraça, Ele te ama, talvez você que está aqui na igreja, você que está em casa, você está dizendo assim, eu sou um grande pecador, sou adúltero, sou mentiroso, sou ladrão, tenho vários vícios, sou prostituto, Deus quer ir ao teu encontro, para salvar você, Deus quer converter seu coração, Jesus quer que você mude de vida, talvez dentro da tua casa, moram grandes pecadores, Deus ama cada um deles, mesmo sendo assim, Pobre pecador, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, se eu estou forte, se eu estou de pé, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama, se eu estou fraco, se eu estou caído, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, e diga, sem o teu amor, sem o teu perdão, sem o teu perdão, sem o teu perdão, o que seria de mim? só você, sem o teu amor, sem o teu perdão, sem o teu perdão, o que seria de mim? imagina, o que seria de você, se Deus não tivesse te perdoado? pensa, eu estaria no mundo perdido, essa hora, eu, eu, eu estaria perdido, se Ele não me aceitasse, do pecador, se Ele não tivesse perdoado, os meus pecados, eu estaria perdido, o que seria de mim, sem um padre, para me confessar? o que seria de mim, se Deus não me perdoasse? por isso, canta mais uma vez, para terminar, sem o teu amor, sem o teu perdão, sem o teu amor, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou o Seu Filho, para morrer em meu lugar, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e o Seu amor é tão grande, incondicional, Deus me ama, Deus me ama, e Ele está sempre, de braços abertos, de braços abertos, abertos para mim, Deus me ama, Deus me ama, e o Seu amor, e o Seu amor, é tão grande, incondicional, Deus me ama, Deus me ama, e Ele está sempre, de braços abertos, amém, amém, nunca se esqueça, que você é um pecador, nunca, e aqueles que você julga, que são pecadores, acredite sempre, que Jesus, está procurando por eles, Jesus, Jesus está procurando por eles, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, de adoração, de adoração, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te louvo, eu te louvo, para sempre, te amarei, te amo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, de adoração, de adoração, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te louvo, eu te louvo, para sempre, te amarei, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de Amor, poderoso, Deus é Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro, que me salvou, que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o Início e o Fim, Salvador e Messias, amigo para mim, princípio da paz, só por Ele eu viverei, princípio da paz, só por Ele eu viverei, vamos nessa noite, louvar o nosso Deus, Ele que é digno de louvor, de toda adoração, e você nessa noite, pode ligar os seus braços, diante do Senhor, que você possa falar, de adoração, ao nosso Deus, dizendo a Ele, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, de adoração, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, de adoração, canta pra Ele, eu te sigo, Senhor, eu te sigo, eu te sigo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, para sempre, para sempre, para sempre, te amarei, te amarei, vamos mais uma vez, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, canta, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, de adoração, canta pra Ele, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, para sempre, para sempre, para sempre, te amarei, te amarei, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de Amor, poderoso, o Deus, Ele é Emmanuel, Ele é o grande, eu sou, Ele é o primeiro, o poderoso, que me salvou, Ele vive, está, Ele ressurgiu, para treinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e o Fim, Salvador e Messias, Amigo, pra mim, princípio da paz, só por Ele eu viverei, princípio da paz, só por Ele eu viverei, princípio da paz, princípio da paz, só por Ele eu viverei, vamos cantar assim, Ele é o meu Senhor, é o desejo, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de Amor, poderoso, Deus, é o Emmanuel, é o grande, eu sou, Ele é o Cordeiro, que me salvou, Ele, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e Fim, Salvador e Messias, Amigo, pra mim, princípio da paz, só por Ele eu viverei, princípio da paz, só por Ele eu viverei, princípio da paz, só por Ele eu viverei, Deixe Jesus amar você nesta hora, Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, Você é precioso, solta sua voz, Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser ficar, Você é o espelho, você é o espelho, Você é precioso, mais raro que o ovo puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir, e Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te fizer carinho, canta do início essa canção, e vai experimentando o amor de Deus, por você, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca enderecerá, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus, que existe em você, o que você fez, não deixou de fazer, não mudou o início, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo, que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, solta sua voz, você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, só se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu, se você desistiu, Deus não vai desistir de você, e Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser cair, você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chate se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser cair, eu quero convidar você, a ficar de pé neste momento, porque é isso que Deus quer fazer com você hoje, Deus quer te levantar, amém? Deus quer te levantar, amém? é que os teus braços, o mais alto que você pode, o amor de Deus está sendo derramado na sua vida, o amor de Deus está sendo derramado na sua casa, nós vamos cantar com autoridade, desde o início, olha pra Jesus sacramentado, eu vejo pessoas que estão neste momento prostradas diante dEle, chorando diante dEle, e algumas pessoas estão até dizendo, eu não consigo, eu não consigo fazer as coisas certas, eu não tenho conseguido caminhar na castidade, eu não tenho conseguido caminhar na santidade, e você estava querendo até desistir, se você desistiu, Deus não vai desistir, não desista, Ele está aqui pra te levantar, toda vez que o pecado te fizer cair, talvez agora você esteja experimentando o lodo do pecado, Deus quer te levantar essa noite, arrependa-se agora dos seus pecados, você que entrou pra uma vida de prostituição, você que entrou pra uma vida de adultério, você que está enfiado numa vida de roubos, você pega a coisa das pessoas incontrolavelmente, você que está vivendo uma vida de mentira, você que está vivendo uma vida de vícios, bebidas, álcools, drogas, sexo, em nome de Jesus se arrependa dos teus pecados nesta hora, Deus quer levantar você, Deus quer levantar você, Obrigado Jesus, Ele nos levanta, cante mais uma vez, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, Você é precioso Pra te levantar Ainda você Você é o espelho, vai Você é o espelho Canta forte pra Jesus Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor Você é precioso Você é precioso Se você desistiu Ele está aqui Se o mundo te quiser cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser cair Toda vez que o mundo te fizer cair Ele vai levantar-nos E agora se você pode Se ajoelhe diante de Jesus Para receber a bênção Ele vai levantar-nos E agora se você tem Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Tão sorte se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Tão sorte se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te... Amém, amém